Música Bom pessoal, retornando aqui a mais um vídeo do canal, espero que esteja tudo bem com vocês E eu aqui curtindo essa noite de sábado no bar Caledonia em companhia Na presença aqui do meu amigo, ilustre amigo, Maurício Porto, do blog do Calgarrafato E nós vamos assim fazer um vídeo bem objetivo, falando aqui sobre esse barco É um barco que eu já posso fazer um adjetivo dele Que vai ser aí o Templo do Isque do Terceiro Milênio, aqui em São Paulo Mas enfim, nós estamos aqui com o Maurício e eu queria, Maurício, que você fizesse aí Um bate-papo aí com o nosso pessoal, que lhe prestigia no canal Acerca da ideia de criar o Caledonia, qual foi o objetivo, foi uma extensão do seu blog Então alguém fique à vontade para fazer aí os seus comentários Obrigado, obrigado Milton, obrigado pessoal aí pela oportunidade de falar no canal Sobre o Caledonia, a nossa ideia era o seguinte O Caledonia, ele foi a ideia de dois sócios, que sou eu e o Guilherme Que não está aqui hoje, estava até por um tempo A gente fundou o Cão Engarrafado com a ideia de trazer informações em português Trazer informações mais detalhadas sobre o isque Ao longo do tempo o blog foi ganhando um pouquinho de corpo, um pouquinho de tolos E a gente começou a ser convidado para fazer eventos, demonstrações, promover, fazer aulas, etc E a nossa ideia do Caledonia era ter um espaço próprio em que a gente pudesse fazer isso Então o Caledonia, eu costumo dizer que ele foi feito de cima para baixo De cima para baixo, porque o segundo andar, que é onde a gente está aqui, é a nossa sala de aula E ao longo do tempo, não, mas ao longo do que a gente foi maturando a ideia do negócio A gente foi incorporando ideias Então a gente incorporou um bar, porque a gente já tem uma sala de aula com um monte de uísques E a ideia é que as pessoas possam provar esses uísques Então por que elas não podem provar esses uísques livremente? Então colocamos um bar E por último colocamos uma loja Que a ideia era, se a pessoa provou o uísque no bar, por que não permitir que essa pessoa levasse o uísque para casa? Provou, já gostou, de caso de pensar, sabe do que gosta, leva para casa E a ideia foi se sofisticando ao longo do tempo e a gente foi adicionando uma ou outra coisa Por exemplo, coquetelaria, que hoje é uma parte muito importante do nosso business A gente tem coquetéis, muitos coquetéis ligados ao uísque E coquetéis que não necessariamente são de uísque Mas que a gente usa para compor a nossa carta e para agradar a todos os públicos A gente não quer ser um bar de uísque pedante A gente quer ser um bar de uísque democrático e acessível mesmo para as pessoas que não gostam de uísque Ou, na verdade, que não gostam de uísque, não Todo mundo gosta de uísque Existem pessoas que não sabem que gostam de uísque ainda Então a gente quer que elas descubram isso É basicamente isso E eu percebi uma grande variedade de uísques Plêndade de uísques, muito conhecidos, até pouco conhecidos Nós temos aí uma carta grande de uísques de Singamaltes Então, realmente, meus amigos, eu convido a vocês, vale a pena Vocês conhecerem aqui o Barco da Lendônia Mesmo que você queira, você está iniciando aí nas negociações de uísques de Singamaltes Eu acho que aqui você vai ter um cardápio bem diversificado, várias opções E vamos falar o endereço aqui do Barco da Lendônia Rua Vupabussu, número 309, aqui em Pinheiros Se vocês quiserem, a gente tem também um canal no Instagram Podem mandar mensagem por lá Tem um WhatsApp também Depois eu até vou passar para o Milton Ele pode colocar lá nas notas aí do vídeo Eu acho que é importante O Milton falou uma coisa que é legal Como a gente quer trazer as pessoas para cá Vocês não precisam ficar muito preocupados em vir aqui Tomar um uísque no copo sem gelo A gente vai servir do jeito que vocês quiserem O uísque é de vocês Então, quer pedir um coquetel, quer pedir um coquetel clássico Quer testar uma loucura, um coquetel autoral A gente tem uma carta de coquetéis que conta a história do uísque em sete atos Desde os monges beneditinos, que é o King James Até a revolução aí do Singamaltes com o Lendyspirt Então você pode provar esses coquetéis que tem uísque como base Alguns inclusive do Singamaltes Isso talvez seja um pouco polêmico Mas a gente promete que a gente faz direito E vocês também podem provar todos os uísques em dose A gente tem mais atualmente, acho que são 166, né, produção 166 uísques diferentes Entre blends, Singamaltes escoceses, uísques japoneses Uísques brasileiros, etc E para harmonizar também, nós temos bastante coisas boas aí, né Sim, a gente também tem uma cozinha bem focada A gente está mudando um pouco o nosso cardápio Para ser um cardápio voltado bastante para a harmonização dos uísques que a gente tem com as comidas Então teremos novidades aí em breve, mas por enquanto tem alguns clássicos já da casa O nosso Scotch Egg, que é o famoso Bolovo, né Sabe que o Scotch Egg Bolovo é um prato que é escocês, ele foi criado na verdade na Grã-Bretanha E ele ganhou o coração da boemia brasileira Então ele é um pouquinho que nem uísque, né O famoso Bolovovo, né Exatamente Exatamente Então é isso meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse bate-papo Convido a todos para conhecerem aqui o Caledônia, vale a pena Nosso Tempo do Uísque do Terceiro Menino Muito obrigado aí, até o próximo vídeo Bis, beijo, 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 beijo Obrigado pessoal, até mais Tchau 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 Tchau